Atenção, vídeo extra no canal do Thierry. Se tem vídeo extra, vocês sabem que alguma coisa muito esquisita tá acontecendo com o mercado. Ou seja, hoje é dia de promoções arrebatadoras que estão acontecendo por algum motivo que a gente não entende. Vem comigo! Pessoal, assim como vocês viram na chamada, tá acontecendo algo realmente incrível no setor do uísque. E sim, tá acontecendo um conjunto de promoções alucinantes no segmento. No dia de hoje, junto de amanhã, são somente dois dias, tá? Hoje e amanhã, tá acontecendo um tal de Prime Day. Todos os uísques que eu tô passando pra vocês estão com frete grátis. E é a maior promoção que vocês vão encontrar de uísque fora a Black Friday. Então, acompanha, te prepara, porque tem coisa alucinante a preço de banana. Vocês sabem que eu não sou muito de me alongar nesse vídeo extra. Vamos direto aos uísques. Lembrem-se que o link desses uísques estão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo. Compre através dos links desse vídeo, que você também estará ajudando o canal. Se você se interessar por qualquer coisa da loja, compre através dos links desse vídeo. Ah, é link de uísque, tu chega na loja e tu compra outra coisa. Você também estará ajudando o canal. Essa promoção vale pro uísque e pra tudo que tem dentro da loja. Vamos aos uísques que tá pelando. Pessoal, primeiro uísque pra vocês é a série Jim Beam inteira. Tá tudo de presente. Gente, Jim Beam Extra Extra Agent, que no geral é 150 reais, tá saindo por 89 reais de frete grátis. O próximo Jim Beam que tá assim imperdível à promoção, Jim Beam Fire. O Jim Beam Fire é concorrente do Jack Daniel's Fire, que você paga 150 reais. Tá saindo por 83 mangos pra vocês. Próximo uísque, Jim Beam Honey, que é o concorrente do Jack Honey, gente. Que também tá 170, 180 reais, tá? Tá saindo por 85 reais. A mulherada vai se divertir pra caramba nesses uísques. E o próximo Jim Beam vai ser o Jim Beam White Bourbon, tá? Vai custar 88 reais. Série Jim Beam inteirinha aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Tudo em promoção. Tudo com frete grátis. Vamos dar sequência. Próximo uísque. Bourbon Maker Smart. Chegou a tua hora de tomar Bourbon Maker Smart. Se você não conhecia um cara que dá pau em Jack Daniel's, dá pau em muito bourbon, que eliminou o centenho da composição e colocou trigo pra ficar mais rico e interessante. Vai custar 124 reais de frete grátis, gente. Muito, muito, muito barato. Próximo Bourbon, Wild Turkey. Gente, Wild Turkey tem uma característica. Um Wild Turkey tem no mínimo 7 anos de maturação. Não é que nem Jack Daniel's ou Jim Beam, que são 4, tá? 112 reais a garrafa de Wild Turkey 81. Vale demais a pena. Corra, porque esse tipo de promoção que é muito louca, com certeza não vai durar por muito tempo. Dando sequência pra vocês, licor de uísque Fireball. Pessoal, o Jack Daniel's Fire e o Jim Beam Fire, que eu acabei de falar pra vocês, nasceram baseados nesse Fireball. O Fireball, inclusive, é considerado o melhor licor de canela e uísque do mundo. Ele é, inclusive, canadense. Tá saindo por 70 reais. 70, entendeu? Então, assim, é dado. É dado. Não tem como dizer. Eu não tive a oportunidade de experimentar. Próxima dica. É imperdível, tá? O uísque Grant's Triple Wood, tá? Escocês. É um uísque de entrada, mas tem 3 madeiras. Lançamento da Grant's. 57 reais. Não tem como você não beber bem, pagando pouco. Não tem como. Próximo uísque. The Famous Gross. Um dos uísques mais vendidos no Reino Unido. E, geralmente, o primeiro contato que você tem com o Sherry, tá? 67 reais com frete grátis, assim como o Grant's. Dando sequência. Pessoal, tá imperdível. Famous Gross Smoke Black, tá? É o defumado do Famous Gross. O pessoal tá pedindo até 200 reais essa garrafa. 113 reais e frete grátis. É dado. Dando sequência pra vocês. Esse, pra quem curte single malt, tá imperdível também. Single malt Glenfiddich 12 anos. Somente 245 reais. Gente, Glenfiddich 12 anos, 245, é 100 reais mais barato do que uma promoção que a gente tinha encontrado. Tá dado. Corre que esse tipo de uísque não vai durar por muito tempo. Dando sequência, Bucanas 12 anos. Tem muita gente que gosta desse uísque. 109 reais em frete grátis. Muito, muito barato. O menor preço que eu vi até hoje do Bucanas. Dando sequência pra vocês. Uísque Irlandês Jameson. Uísque excelente pra coquetelaria. Pessoal que curte fazer drink, adora esse uísque. Mas ele também tem um saborzinho mais floralzinho, mais frutadinho, interessante. Pessoal, uísque triplamente destilado. Irlandês, 65 reais. Mas eu nunca vi na minha vida por 65 reais. Dando sequência. O Jameson, também versão IPA. Que foi finalizado em barris que continha a cerveja IPA. Tem um gostinho de lúpulo e ervas amargas. Interessante esse uísque. Somente 89 reais em frete grátis. Próximo uísque. Grand Old Par 12 anos por 99 reais. Garrafa de litrão. E o último uísque dessa série, Johnny Walker Head Label por 64 reais. Pessoal, não vai durar por muito tempo. Tá muito barato. Muitos desses uísques vão acabar antes do término da promoção. Então corre. Faz a tua compra. Te diverte. Porque essa é a maior promoção de uísque fora Black Friday. Que a gente vai encontrar no ano no Brasil. Todos esses uísques estão na descrição desse vídeo. E também no primeiro comentário. Comprando qualquer coisa da loja. Através dos links que eu tô deixando pra vocês. Vocês estarão ajudando o canal. Um canal que não cobra nada fazer vídeo e material pra galera. Que não tem parte de membros. Dá essa força também pro canal. E todo o site vai estar em promoção. Entre através dos links. E te diverte. Porque tá pegando fogo. Sucesso nas compras. E até o próximo vídeo. Fui.